E aí, sejam todos bem-vindos galera a mais canal e hoje aqui galera de Farm Simulator 19 pessoal E estamos iniciando o episódio 46 aqui da nossa série que está fazendo a carta da nossa Farminópolis na verdade né E galera nem sei se é o episódio 46, estou até meio perdido aqui de tantos episódios que tem já da nossa série E outras séries que a gente grava aqui pessoal Hoje estamos aí sozinhos de novo galera, não compareceu, na verdade nem sei se ele poderia gravar com nós hoje ou não galera Porque nem fui atrás de pedir né Mas infelizmente galera, bora aí finalizar os plantios hoje que a gente tinha iniciado ontem no último episódio da nossa série Eu queria ter finalizado esses plantios aqui para fazer outra coisa aqui nas fazendas Mas infelizmente não deu galera, aí a gente vai finalizar em vídeo aqui mesmo os plantios de hoje Aí, no episódio de amanhã a gente vê o que que faz aí na fazenda Vamos passar tratamento em algumas lavouras Vamos fazer alguma outra coisa aqui na fazenda, certo galera Bom, bora lá, bora coisar aí né Plantar aí, finalizar esses plantios aqui na fazenda do Guilherme Tá dando umas lagadas aqui violentas, não sei nem o motivo disso Que eu não sei se pode ser o mapa, talvez tem muito trator, muita coisa aqui Sei lá galera o que que tá acontecendo aqui, mas beleza Vamos lá, vamos finalizar esse plantio aqui então de girassol aqui nessas lavouras aqui né Para a gente deixar aí para os próximos episódios fazermos outras coisas aqui na fazenda né Vamos lá, vamos trabalhar aqui então com nosso TM7040 aqui né Para a gente finalizar logo esse plantio aqui Provavelmente a gente vai finalizar em vídeo galera Por causa que não tem mais muito o que plantar né Os carinhas já estão terminando de plantar naquela lavoura mais grande lá em girassol E aqui também eu tô quase finalizando, só fazer os arremates e tal Falta os carinhas passar calcário lá também na outra lavoura que falta aqui galera ó Falta ele passar calcário, mas Ele tá passando lá, pra mim já eu coloquei ele no plano automático né Vamos lá galera, bora finalizar aqui o plantio nas lavouras do Guilherme né Para amanhã no episódio de amanhã a gente talvez passar aquele tratamento Nesses girassols aqui lá no soja meu talvez Aí no próximo episódio a gente já começar as colheitas né Se não é o episódio 46 galera o título do vídeo vai estar o episódio certo tá Provavelmente Mas que nada, acontece galera É muita coisa para gravar e eu acabo esquecendo o episódio Mas que nada, vamos lá, vamos acabar esse plantio aqui de uma vez né Porque vocês já estão enjoando né A gente plantou, deixa eu ver, acho que uns 4 episódios seguidos já galera Se eu não tô enganado plantando né Então é muita coisa plantando galera, é muitos episódios plantando É uma coisa que irrita né, eu sei Ah, nem eu não tô gostando mais de plantar galera, já tô enjoando de plantar Na próxima vez eu vou ver se compra um semeador galera Para semear mais rápido aqui Vou semear de avião as curturas Porque não dá não galera, é muita coisa para plantar Então dá coragem antes daquele né Mas que nada, vamos lá Vamos virar a volta aqui, eu acho que o carinha lá Será que ele tá passando o calcário, eu acho que ele já parou né Aquela calcariadeira é bem bugada gente Aquela calcariadeira da Jean lá que o Guilherme tem Às vezes tu coloca ele para passar de um jeito E ele vai pulando galera Vou mostrar para vocês lá, ele parou lá já Só vou colocar o piloto automático nesse trator e vou lá passar o calcário Eu, para vocês verem como é que é bugado aquela calcariadeira Vou colocar o piloto automático aqui ó Ué, o cara não vai querer plantar aqui? Beleza, agora foi Ah, deixa eu achar aqui o Márcio Pessoal, eu ia dizer o Valtra né Olha só galera, eu vou mostrar ele aqui para vocês Olha só, eu coloquei ele lá no outro canto Para passar calcário E vocês puderam ver que ele deu uma falhada né Ele falha galera, ele pula uma listra ó Aí o cara tem que ficar sem o piloto automático Passando aqui para ele parar de bugar né Galera, eu não sabia que tinha essas coisas nas gabinas dos Massi Parece que os caras atualizaram os jogos Ou é impressão minha Que louco hein Bom galera, eu não sei se vocês viram algumas coisas aí Novidades aqui para o Farming 19 que está saindo aí agora Que eu vi que os caras estão fazendo aquela correção de solo né Se eu não estou enganado É uma coisa bem bacana que vai vir para o Farming 19 Eu achei que ia vir só para o 21 Mas vai ser para o 19 né Que vai ter aquela lá que vai ter que tirar amostras da terra Para poder plantar Tipo, fazer algumas outras coisas na fazenda Tipo, tu vai ter que tirar amostras da terra Para ver que tipo é o solo galera É uma coisa bem louca Se vocês quiserem eu posso até fazer algum vídeo Mostrando sobre isso aí Falando, eu não sei se os caras já lançaram Eu não fui atrás de ver também Mas se os caras já lançaram Ainda não A gente pode sim estar conversando E quando eles lançarem A gente pode estar fazendo um vídeo específico para isso né Conversando sobre esse bagulho aí De tu tirar amostras da terra Para ver o tipo do solo e tudo mais né Eu acho que seria bem interessante isso aí né Vai ser uma coisa mais realista né galera Porque aqui tipo, tu vai ter que ver E tipo, esse solo aqui Tipo, um solo argiloso Argeloso, acho que é o que você fala Um solo, não sei o que lá Um solo muito adubado Talvez tenha isso ali Eu nem fui atrás de ver muitas coisas lá Mas é bem top galera É bem interessante né Isso aí É uma coisa nova para o farming né galera É uma coisa que eu precisava também Uma coisa que vai ser bem legal na verdade Por causa que o farming Se tu for ver galera Precisa de muitas mudanças né O farming aí precisa De mudanças gráficas Precisa de mudanças aí Sobre a jogabilidade A moda que tu dirige Teus tratores O modo que tu trabalha Na tua fazenda Deve mudar bastante Eu acho que deveria mudar bastante Até mesmo uma questão galera De tu ter que Tipo, se alimentar no farming Eu acho que seria legal Seria bacana né Na verdade Eita Olha só Eu tô falando galera Tá me dando umas lagadas Eu não sei porquê galera Não é o PC O PC tá uma nave Por causa que Tá mais limpo do que não sei o que O computador E eu acho que é o mapa galera Não sei ainda Então vamos que vamos galera Vamos passar esse calcário aí Vamos passar nós mesmo Pra não Os caras não pararem De plantar lá Deixa eu ver se eles já acabaram De plantar Eles tão acabando De plantar né E o TM Não plantou galera Olha só Por que que ele não quer Plantar aqui na beira Da estrada hein Tá com medo do asfalto Será Tomara que agora vá né Tá Esse aqui já acabou De plantar Tá Beleza O Valmete Acabou de plantar O Valtra na verdade Tá beleza Deixa eu achar A calcária dele aqui Que tá indo o calcário fora né Tá certo Beleza Vamos terminar de passar A calcária aqui Nessas duas lavourinhas aqui Aí a gente já vai lá Ver como é que tá Os plantios lá Os outros tratores Olha só galera Eu tô falando ó O GPS nem funciona Aqui ó Ó Ele não funciona No meio desse espaço ó Então é muito bugado Essa calcariadeira Eu chego tá rouco Aqui já galera Por causa que eu tô gravando Três vídeos pra vocês seguidos Tô gravando o vídeo Das duas horas da tarde Já gravei na verdade O vídeo das duas horas Já gravei o vídeo Das seis horas da tarde Pra vocês E tô gravando por último O vídeo que é o primeiro Pra vocês do dia né Então Não é fácil gravar Uma hora de pés Né galera E editar depois Tudo o vídeo Deixando o vídeo aí Com dezoito Vinte e poucos minutos né Então é bem complicado Gravar pés Mas eu curto galera Eu gosto muito de jogar futebol E é isso aí Só vamos Se vocês estão escutando Alguma interferência Talvez os cachorraquá Estão acuando Galera Nem deem bola Vamos lá Nossa Passei até na outra lavoura Até ano que não era pra passar né Vamos lá Eu nem vou mais trabalhar Com GPS galera Porque não tem Não vale a pena Trabalhar com esse GPS aqui É essa porcaria de calcariadeira É a única calcariadeira Do farm Que tu pode instalar Quatrocentas calcariadeiras Galera Todas elas vão dar certo Pra tu passar calcário E essa aqui Não dá certo galera Com o GPS Ela buga Não sei por que Né Mas Fazer o que né Lançaram muitas calcariadeiras novas Eu já tô até pensando Em alguma outra calcariadeira Pra minha série aqui né Por caso que Pra minha fazenda na verdade Por caso que essas aqui Não dá não galera Uma dessas eu não compro Eu já tive Eu acho Se eu não tô enganado Uma dessa no começo da série né Sei lá Galera Eu também tô pensando Em começar sabe Fazer uma outra série Finalizar aquela fazenda Da fazenda Catarina Quando a gente chegar no episódio 70 Não Quando chegar no episódio 80 né A gente tá no 70 lá agora Por caso que galera Já tá Injuativo Aquela série Eu não tô mais curtindo Gravar Por caso que Às vezes A gente tá trabalhando Apenas 70 episódios Sempre nas mesmas Lavouras Bem dizer A gente adquiriu Uma lavoura Duas lavouras Na verdade Três Nesses 70 episódios E aqui galera Com 46 episódios A gente já adquiriu Muita coisa né A gente já adquiriu Três lavouras Diferente A gente já Trabalhou em lugares Diferentes Então Muito diferente Essa série Do que as outras Beleza galera A gente tem que passar Ali na outra lavoura De cima né Porque o cara Não passou né Bom galera Vou pegar aquela falha Lá na ponta Aqui ó Vou começar aqui Aí depois eu volto Pra trás Pegar a falha Lá da outro lado Tá Aqui ó Beleza Galera Hoje o vídeo Nem eu sei O que eu vou fazer Nessa fazenda aqui Por caso que Eu trabalhei de tarde Na vida real né Aí eu cheguei aqui Tô gravando pra vocês E Aí eu tô bem perdido Aqui no que eu tô fazendo Nas fazendas Sabe galera Tô assim Bem louco sabe Lá na fazenda Catarina Que vai sair pra vocês Aí seis horas Eu nem sabia O que que ia fazer lá No PES também galera Nem sabia Contra quem ia jogar Me atrapalhei Mais do que cega No meio de tiroteio E tá bem louco galera Foi bem Vai ser bem louco Os vídeos de hoje né Vocês tão vendo Que eu tô até gaguejando Já galera Nem eu sei mais O que falar né Nos vídeos Mas acontece galera Vamos que vamos Deixa eu ver Falta só um pedacinho Lá embaixo né Eu acho que vai dar Pra passar com esse Pouquinho de calcário né Eu acho que tem Mais uma lavoura Pra passar né Se eu não tô enganado É tem mais aquela Lavourinha lá do canto Vou ter que comprar Mais um pallet Provavelmente Pra conseguir né Tá Deixa eu ver aqui Beleza ó Pô Vai dar bem certinho Ainda vai ficar Uma falha né Não Eu não acredito Galera Galera Se vocês escutarem Os cachorros Aquais Ainda nem de bola Tá Porque tão quase Aqui na janela Uma quarta Aquais Então Deixa o cachorro Aquais Bom Vamos Deixar esse trator Aqui Depois eu vejo Lá Pra passar O resto Do calcário Galera Nossa Olha onde o carinha Plantou Plantou até na lavoura Do vizinho Aqui hein Caraca O cara é brabo Bom Bora plantar Aqui ó Pegar essa falha Aqui ó Vamos abaixar A plantadeira Aqui Salvamos Galera Agora Agora nem vou Fazer o arremate Galera Por causa que Não sobrou falha Lá pra baixo Então não vou fazer Vou fazer Só até aqui mesmo Vou só pegar As falhas Mais importantes Aqui Tá Deixa eu abaixar Aqui Pra pegar Essa outra Aqui ó Beleza ó Ficou bem plantadinho Galera Não ficou assim Tão ruim não Ficou plantado Ficou bom Vamos lá Levar esses Tratores pra casa Vamos tirar aqui Do meio das lavouras E tal Acho que ficou Algumas falhinhas Aqui nos cantos De cima né Já que a lavoura Era meio arredondada Beleza Vamos abaixar A plantadeira Aqui Pegar essa falha Aqui ó Eita Era bom Ligar a plantadeira Também né Uma coisa Galera Que no farming Não precisava ter Essa história De ligar as plantadeiras Cara Na vida real Tu liga As coisas Dessas plantadeiras Novas O plantio Avácuo né Das plantadeiras Da história Mas essa história Tu tem que apertar No botão Pra poder sair A semente Ali embaixo É muita frescuragem O certo era Só tu abaixar A plantadeira Que já saia A semente né Mas né Eu acho errado Isso Mas beleza né Cada um Cada um Vamos erguer Aqui a plantadeira Vamos pegar As falhas Que tem aqui No canto Também Porque deve ter Provavelmente Tem aqui Tem duas falhinhas Aqui mas Que nada Duas falhas Piquenocas Piquenocas Da onde saiu isso Ah se eu abaixar A plantadeira É bom né Aí beleza Abaixou Aqui ó Vamos plantar Fora a fora Que tem aqui Um pedacinho Também né Que falta plantar O carinha Tá quase terminando Lá já O TM Agora Agora o TM Quis trabalhar Na verdade né Antes ele não queria Trabalhar Bom eu nem vou Levar isso aqui lá Galera Vou levar os meus Tratores pra casa Agora Vou levar o meu BM aqui já Lá pra minha casa Já a gente já Finalizou o plantio Aqui então Muito bem galera Concluído os plantios Aqui então Não concluído Não né A gente tem mais Essas lavouras Pra plantar Pelo amor galera Eu bem faceiro Aqui quase Sortando foguete E tem mais Pra plantar Não cara Eu me desanima É galera É complicado Quando tu tem Muita lavoura Pra trabalhar Aí as vezes É chato mesmo Mas que nada É que tipo Já era pra gente Ter treinado esses plantios Né galera Já era pra gente Nesse episódio A gente tava Passando tratamento No meu só Já lá Mas não deu Não teve condições Mas que nada Acontece Pesado Então Nada contra A gente sabe Que o Glamer Não tá muito bem De saúde E a gente Respeita isso Né galera É chato Às vezes A gente tem que Ficar aqui Muito tempo Plantando Tipo Eu não plantei Isso antes Galera Era pra eu ter Plantado isso aqui Em off Mas eu não tive Tempo Na verdade Aí não pude Plantar em off Porque eu não tive tempo Aí eu tive que Plantar com vocês Aqui em vídeo Agora né Aí vocês vão dizer Nossa Taria mais um vídeo Plantando É galera Mais um vídeo Plantando A sorte é de vocês Que nas outras séries Nós não temos Plantando né A gente já Terminou os plantios Lá né Se não galera Nossa Vocês iam me matar Vocês iam querer Pular em mim Da tela no computador Vocês até aqui Na minha casa Pra me enforcar né Por causa que nem eu Não tô mais aguentando Plantar galera Não 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 Quero alugar Quero nas outras séries Quero alugar As plantadeiras De uns 40 mil metros Pra uma passada Plantar todas as lavouras De uma vez só galera Não 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 tem condição não Pare Isso é pra louco Nem diz aquilo Beleza Plantado aqui Vamos esperar salvar O nosso jogo E vamos finalizar Os plantios Lá no outro lado Agora né Vamos Vamos lá Com o nosso T.M.zão aqui Galera Vou finalizando por aqui Esse episódio Vai ser um episódio Um pouco diferente Foi um episódio Bem louco Um episódio Nem No que Nem eu não sabia O que falar pra vocês No episódio Tava bem Doido aqui Na verdade Trabalhei Mal e mal Aqui também Mas que nada Galera Acontece Amanhã galera Teremos mais vídeos Aqui da nossa série Deu umas lagadas Aqui agora Pra mim Não sei por que Mas era isso galera Portanto que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Se você não gostou Infelizmente Deixa o dislike né Porque até eu apoio Se vocês não gostaram Mas era isso então galera Um forte abraço a todos Fim com Deus Se cuidem galera Valeu Falou